Nesse vídeo aqui rápido e sem nenhum tipo de enrolação, eu vim te dar apenas dois motivos para você não comprar o Hot Gel, tá? Tem muitos homens que acabam entrando em contato comigo relatando que não estão tendo nenhum tipo de resultados. Então nesse vídeo eu vim falar para você que está assistindo se vale a pena você comprar, se ele vai funcionar para você, se vai te trazer resultados permanentes, tá? O que é que esse produto vai resolver para você e se ele tem algum tipo de contraindicação, né? Se todos os homens podem estar fazendo a utilização, ele vai causar algum tipo de efeito colateral, tá? Então preste muita atenção nesse vídeo, porque a qualquer hora ele pode ser retirado do ar, tá? A empresa pode estar pedindo para tirar esse vídeo ou até mesmo o próprio YouTube pode estar excluindo esse vídeo aqui para ninguém mais saber a verdade sobre o Hot Gel, tá? Pessoal, o que é que acontece? O Hot Gel, para quem não sabe, é um estimulante, tá? Que promete aumentar a libido, promete combater a ejaculação precoce, promete aumentar o seu desempenho como um todo e principalmente o aumento peniano, tá? Que é uma coisa que muitos homens compram esse estimulante para ter esse benefício. E eu vim falar para vocês também sobre isso, tá? O que é que acontece? Eu conversei com alguns homens que fizeram a utilização, teve alguns que não tiveram resultados e entrando mais a fundo com essas pessoas, né? Conversando com elas, eu descobri o porquê que elas não estão tendo resultados e já é o primeiro motivo para você não comprar. Se você achar que vai comprar o Hot Gel e vai ter resultados expressivos em um mês um mês e meio de tratamento ou nas primeiras semanas de utilização e não é assim que funciona, tá? Cada pessoa tem um metabolismo diferente, cada pessoa vai ter um resultado logicamente diferente de outras pessoas, tá? Então você vai ter que usar o produto corretamente todos os dias para você conseguir ter um bom desempenho com o Hot Gel, tá? É um produto que já foi testado em laboratório, comprovado pela Anvisa, tá? Para você que não sabe, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que fiscaliza os produtos aqui do Brasil e testa comprovadamente para ver se ele realmente vai funcionar, se ele vai ter algum tipo de efeito colateral e o Hot Gel passou em todos esses testes, então comprovou na sua eficácia. Porém, essas pessoas não tiveram resultados porque usaram o produto incorretamente, tá? Eu até peguei esse frasco de aerosol, tá? Para estar dando uma exemplificada para você de como é que você vai estar utilizando o Hot Gel para você ter excelentes resultados, tá? Suponhamos que isso aqui seja o seu garotão, você vai pegar aqui na base, tá? Com ele meio ereto, tá? Nem muito mole, nem muito duro Vai pegar o Hot Gel e vai aplicar, tá? E logo em seguida você vai pegar a outra mão, tá? E vai começar a fazer movimento de esticamento para frente Isso com o seu órgão meio ereto, tá, pessoal? Você faz esse movimento aqui até o gel secar completamente, tá? Não precisa lavar logo após a sua utilização, tá? Se você quiser, não precisa lavar E você vai dormir, né? A grande maioria dos homens que eu conversei passava pela parte da noite, né? Que é onde os familiares, a namorada estava dormindo para ninguém ver, né? Pelo banheiro Então, você passando pela noite, tá? Você pode estar dormindo sim com o produto ainda no seu órgão Não tem nenhum problema, ele não causa alergia Não causa dependência, nenhum tipo de efeito colateral, tá? O seu uso é totalmente comprovado pela Anvisa, tá? Outra coisa muito interessante a se falar, pessoal É que ele tem resultados permanentes Que é uma coisa que muitos homens têm dúvida Quando eu terminar de fazer a utilização do hot gel Eu vou permanecer com todos os resultados? E a resposta é sim, tá? Os homens que eu conversei já tinham 5 Que já tinham terminado de fazer a utilização do hot gel E todos eles conseguiram permanecer com todos os resultados Que obtiveram com o estimulante, tá? E o que você vai conseguir usar? O que você vai conseguir, né? Usando o estimulante hot gel, pessoal? Se você quer aumentar de 2cm até 5cm Você ainda consegue sim, tá? Fazendo o tratamento corretinho Se você quer durar mais tempo na hora da relação Você tá durando 2, 3 minutos Quer aumentar esse tempo pra 15, 20, 30 minutos a mais Você também consegue, tá? Não é coisa de 1, 2 horas, não 15, 20, 30 minutos a mais Você ainda consegue com o hot gel Consequentemente, né? Com o aumento peniano, como eu falei E você também pode conseguir de 2 a 5cm Com esse aumento peniano Você vai sentir que vai ter mais prazer na hora da relação Você vai sentir mais acolchado Então, consequentemente, a sua libido O seu tesão vai aumentar na hora da relação E não só pra você Também pra sua companheira Porque imagina só Você tá com o órgão maior Mais grosso Então, quando você estiver fazendo a penetração Você vai sentir que tá muito mais apertado Muito mais acolchado Vai ter aquele atrito mais E, consequentemente, vai ser mais prazeroso Tanto pra você Quanto pra sua companheira, tá? Outra coisa muito interessante É que ele também ajuda aqueles homens Que tem problema de brochar Se você é um cara Que não consegue deixar seu órgão firme Na hora das relações Ele também vai te ajudar a você não brochar Nunca mais, tá? Outra dúvida que muitas pessoas têm Como é que ele chega Pessoal, uma embalagem assim Tá totalmente discreta Ninguém vai saber o que você tá comprando Vai vir a nota fiscal do produto Selo de garantia de 30 dias Registro no Anvisa E no Ministério da Saúde Então, pra um produto original Você recebe todos esses benefícios, ok? Só que o segundo motivo Pra você não comprar É simplesmente porque essas pessoas Que não tiveram resultados Compraram o produto falso, tá? E o produto original Ele não tem nenhum outro tipo de site A não ser o do fabricante, né? Que é o oficial da empresa Se você não sabe qual é esse site Pra estar te ajudando Eu vou pegar esse link, né? Se eu não esquecer E deixar na descrição desse vídeo O primeiro comentário Em destaque Pra você olhar E ver os resultados De quem realmente usou E também o produto original Você comprar exatamente da fábrica, tá? Inclusive também Vou deixar uma matéria completa Pra você que tá assistindo esse vídeo Dar uma olhada De resultados de antes E depois de quem fez a utilização do Hot Gel Se teve resultado expressivo, né? Como foi E quais são os resultados finais Que obteve com esse estimulante, tá? Então na descrição do vídeo Vou deixar o site oficial E o original E também vou deixar a matéria completa Lembrando que não é recomendado Que vocês comprem apenas um frasco Ou dois, tá? Porque o Hot Gel, pessoal Ele dura mais ou menos 20 dias 30 dias Um frasco E um frasco não é o suficiente Pra você ter excelência em resultados Até porque as pessoas que eu conversei Começaram a ver uma diferença bem expressiva Depois de mais ou menos um mês Um mês e meio Que é mais ou menos Com dois, três frascos, tá? Então se você tiver condição De comprar de três frascos adiante, tá? Você vai ter excelentes Mais resultados ainda, né? Do que as pessoas que compram Um frasco, dois frascos Que não são nem resultados Que são expressivos, ok? Então é recomendado De três frascos adiante O tratamento completo É o tratamento de seis frascos, tá? Que dá mais ou menos Cinco meses de uso Ok, pessoal? Vou deixar o site oficial aqui embaixo E a matéria completa Pra você estar dando uma olhada, ok? Fico por aqui, pessoal Até a próxima E aí E aí E aí